Dê muestra! Dê muestra! A primeira mordou o chão de Dayo, mulher Dayo, mulher Durante Dayo! Guapiqueira é a pasta, baby! Pela Dayo! A primeira mordou do Thai, mulher Urbana, mulher dos anos de adulto, Gaudi, mulher da Adelaide, mulher dos anos de adulto, A primeira mordou o chão de Dayo, mulher e mulherza, . E a primeira mordou o chão de Dayo, mulher dos anos de adulto, Amém. 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 E aí Hande seu amador de Olha pessoal. Se compreender mais saudades da gente com isso. Pensei paralevar o meu��. Eu sei que não basta por cima da boca da boca. Pois ele te quer ouvir? Tinha aqui, tá? Ele não consegue me fugir a cara de boat. Eu estou gravando depois. Eita? Eu estou a ver nurse. Eu, irmãs assim. Nada do outro. Vamos lá. Obrigado. 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 Em nome do Senhor, e do Espírito Santo. Obrigado.